Todos os dias eu olho pra uma estrada sem fim Igualzinho uma estrada que existe dentro de mim Passam dias e semanas e passam anos também Eu olho sempre na estrada, não aparece ninguém Sinto saudade dos filhos que de repente cresceram Parece que eles e o mundo um dia me esqueceram Cansado de olhar na estrada, vai chegando o fim do dia Volto de novo pro rancho, vejo uma casa vazia Trabalhei de madrugada, domingo e feriado Debaixo de sol e chuva, pra ver os filhos criados Dei o estudo que pude, derramei muito suor Sempre me doeu demais Por não fazê-los doutores Dei muito amor e carinho Ensinei sempre a verdade E o caminho mais curto É feito de honestidade Espero chegar um dia Rever todos novamente Poder abraçar meus filhos Meus amigos e parentes As minhas coisas são poucas Me sinto muito cansado Dias que nunca terminam Noites que sonho acordado O silêncio me acompanha Junto com a solidão Hoje eu carrego a saudade Machucando o coração É uma vida sem vida Que apenas sobreviveu Que ficou em um desvio Nas voltas que o mundo deu Entre uma volta e outra Machucado e ferido Em uma curva da vida Um dia fui esquecido Pedro Carreira e Fabiano Você cantando aí Eu enxergando tudo Você falou nessa cantiga Cantando bom assim Já vive das cantorias Ou dá precisa Lá botar no outro ramo Então, senhor Luiz O senhor tocou num momento Num assunto bastante Bastante delicado E bom da gente comentar Espaço existe É preciso encontrar O momento do espaço E o local onde ele está No momento a gente não encontrou Eu vivo do trabalho Que eu já fiz na minha vida De jovem E hoje eu desfruto dele E o Fabiano Vai falar do dele também depois Mas a música Ainda não dá pra viver dela Ainda não É uma pena E você Fabiano Fora as cantigas Você lida com o que? É, a gente tem que Suar bastante aí Dona Luiz Eu sou técnico E a gente Batalha por aí No dia a dia Esperando um dia Quem sabe Viver da canção Que é mais tranquilo Como diz o senhor Eu já vi você Com todo o respeito Nessa idade Andando não sei Quantos mil quilômetros Pra disputar Um festival Lá em Pochorel Que não desqualifica Ninguém Exatamente Mas pelo fato De ter um disco Gravado Não pôde participar Não pôde Não pudemos participar Porque acharam que Que já era profissional Que já era profissional E foi Coisa que eles pensaram A gente tem que respeitar Cada um, né? Eu não vou prometer Que eu tenho medo De não dar conta De cumprir Eu vou lutar Porque eu vou Falar com a prefeita De Pochorel A Jane Que disseram Que no 2015 Eu que vou levar Os cantadores pra lá Se deixarem Eu lhe dou a palavra De que você é um deles E nós agradecemos De coração E eu quero estar vivo Até lá Viu, senhor Luiz? Vai estar Fred, Adriano O Fred E aí Você vai fazer Ouрим Si wise Você vai começar Além Hoje Ou De que você Eu